Olá pessoas incríveis, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é um dia muito especial pra mim, é um dia que representa muita coisa. Eu tenho me dedicado muito, pra quem não sabe, tô fazendo um curso de consultoria de imagem e estilo. Então eu estou me formando consultora de imagem e estilo, tô muito feliz com essa conquista profissional, né? E tá me fazendo, assim, expandir a minha mente num nível que foi além até do que eu imaginava. Então hoje é um dia super especial porque eu vou ter uma aula prática, né, de análise cromática. A gente tem estudado bastante os conceitos, né, sobre cores, sobre temperatura, enfim, todas as características das cores, né? Porque sim, as cores têm muitas características e a gente precisa interpretar isso da melhor forma. Então no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pra poder fazer essa aula prática e passar o dia mais juntinho, né? Eu tô tomando meu café, tô terminando, já que hoje eu vou treinar. Graças a Deus consegui treinar de manhã, porque, cara, eu não gosto, não suporto começar a treinar de noite. Eu tô extremamente cansada já e ainda parece que eu não rendo tudo que eu poderia, sabe? É a impressão que eu tenho, pelo menos. Comenta aí pra mim se você também é dessas que também acha que o treino rende muito mais de manhã, gente. Sou team manhã total, eu amo! Então, se você já gosta de vlog, amiga, deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve também aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. Agora chega de enrolação e vou treinar! Gente, vim aqui, vim aqui fazer bike e é isso. Fazer 30 minutinhos, já tô aqui em 11 e pouco, faltam 18, então bora! Gente, tá acabando. Nossa, tô morrendo já. Meia hora. Foi. Agora não pode parar assim do nada, né? Vou de pouquinho, diminuindo. Eu tenho que correr porque tem uma reunião lá agora do canal. Então, eu tenho que tomar banho, comer e vamos. Gente, tô morrendo. Babies, voltei e tomei meu banho. Já tive aqui a reunião, na verdade. Fiquei a reunião ainda meio suada porque não deu tempo. Foi bem corrido. Então agora eu tô esquentando mais uma marmitinha. Essa daqui é de carne moída. Eu amo carne moída, gente. Eu amo todos os carnes. Inclusive a moída. E tem também batata... O que é isso? Tem brócolis, couve-flor, cenoura, batata. Batata doce. Então esse daqui do meinho, batata doce. Vou colocar tudo no meu prato, acrescentar salada. E é isso. Eu preciso correr. Porque eu tenho que resolver problema. Tenho que ir no banco. E começar a me arrumar, né? Que daqui a pouco... Como já se passaram algumas horas, daqui a pouco eu já tô indo lá pro IED. Né? Pra aula de hoje. E é isso. Tô animada. Aí eu já comprei essa rúcula aqui. Lembra? Lá do último vlog. Se você ainda não assistiu, amiga, eu vou deixar linkada aqui em cima. Primeiro vlog que gravei aqui em São Paulo. Nessa outra vinda, né? Que eu fiz. Eu gosto muito porque ela já vem higienizada. Então é bem mais fácil, né? Porque aqui eu não tenho todas as coisas que eu tenho em casa. Então facilita bastante. Aí eu pego um pouquinho de tomate. E dou uma lavadinha. Pra poder acrescentar. E o prato ficar bem coloridão. E esse. É o meu almoço de hoje. Nossa, tô com fominha. Muito bom. Gente, que delícia. Nada como leguminhos. Né? Salada. Meu corpo fica bem, assim. Eu fico mais leve pra viver, sabe? Parece que o meu corpo agradece mesmo. Não é só uma questão estética. É uma questão de bem-estar mesmo. Pra mim isso é muito importante. Já me vesti aqui. E já vou sair, né? Porque daqui a pouco já começa a minha aula. Então tô secando aqui o cabelo com aquela escova da Britânia. Se você ainda não assistiu. Eu fiz aqui uma resenha dessa escova, né? Então eu vou deixar linkada aqui em cima. Que aí você corre pra assistir depois que terminar esse vídeo. Gente, tô aqui a caminho lá do Iede. Tô um pouco atrasada e ainda tá um pouquinho de engarrafamento. Então espero que dê certo. Já vou chegar daqui a pouquinho. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que vai ser, né? Essa aula prática de coloração pessoal, né? De análise cromática. E é isso. Compartilhar com vocês essa parte. Vamos ver o conjunto da beleza dela. O que faz mais sentido? Ela ficar nesses tons mais escuros? Ou se o claro abate um pouco ela? O escuro tem tudo a ver com a beleza dela, né? Então basicamente ela escondendo o cabelo. Ela foi de baixo contraste pro contraste médio pra alto, né? Gente, acabei de sair da aula. E assim, foi incrível. Eu não pude fazer a minha cartela. Mas assim que chegaram os tecidos pra mim. Eu já vou começar a interpretar todos os meus tons. Eu tô muito curiosa. E aqui eu tô nesse momento, né? Tem uns minutos e tudo. E eu acabei vindo pra comemorar. Teve essa aula prática. Então tô aqui no restaurante pra comer. E é isso. Então agora eu vou curtir um pouquinho a noite. Descansar um pouquinho. Foi um dia muito acelerado, assim, pra estar. E vou juntar. A gente se fala daqui a pouco. Oi, amores. Hoje é o dia seguinte. Já tô aqui preparada pra sair pra treinar. Mas eu queria contar pra vocês que, cara, ontem foi um dia muito, muito especial pra mim. É... A aula prática foi muito esclarecedora. Pude tirar muitas, muitas dúvidas sobre o processo mesmo de aplicação dos tecidos. Que a gente chama de passar o tecido, né? Porque a gente realmente vai colocando um monte de tecidos aqui na cliente pra entender a estampa pessoal delas. Então, nossa, foi muito bacana. E foi legal porque também teve o Gui. Então não fomos só mulheres. Também tem um homem na turma. Então sim, a consultoria, ela serve pra homens e pra mulheres também, tá? Então engana-se quem acha que é só pra mulher. É uma coisa mega, sabe? Então, nossa, foi muito, muito bacana. Depois a gente saiu pra jantar. E foi muito especial. A gente pode comemorar, né? Esse dia. Que foi um dia marcante pra mim. E é isso. Tô indo treinar agora, né? Depois eu vou almoçar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, amores. Obrigada por tudo sempre. Vocês já são parte da minha vida. Então eu amo muito todas de vocês. Obrigada pelos comentários. Porque eles ajudam demais. E os likes também. Ajudam demais o nosso canal a crescer, tá bom? Então não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder as próximas novidades. Um super, super beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.